À porta das almas santas, faça-te Deus a toda hora. As almas me responderam, ó meu Deus, que creis agora. Quero que venhais comigo, que venhais para a glória. E em companhia dos anjos, a Virgem Nossa Senhora. Se queres dar-me lá, ó pobre, não preciseis de riqueza. Chegam bem as migalhinhas que sobram das boas mesas. Se queres dar-me lá, ó pobre, reparei como a dai. Dai-a com a mão direita, por alma dos vossos pais. Dai-a com a mão direita, por alma dos vossos pais. Se queres dar-me lá, ó pobre, reparei como a dai. Dai-a com a mão direita, por alma dos vossos pais. Santa Teresa de Jesus, foi ao inferno em vida. Veio toda de mirada, de ver tanta alma perdida. Veio toda de mirada, de ver tanta alma perdida.